A transmissão aqui do Elite 1, depois da largada, você vai acompanhar aí no YouTube. Está fora Piulo Neto, está fora Douglas Moules, está fora Leonardo Garcia. Tivemos bandeira amarela, incidência de movimento com Arthur Nantes. Confusão total lá atrás, nesse início de corrida, na reta. E pareceu-se a última volta do grid, lá da Fórmula 1 Real, aqui na Austrália. Temos a entrada do carro de segurança, a corrida já começa confusa. Eu vi uma corrida dessa aqui no Elite, onde terminaram 11 ou 9 pilotos no Elite 1. E simplesmente, campeonato jogado fora para alguns pilotos. Infelizmente, aqui é uma pena. E piloto Leon Garcia da Ferrari vai embora, Douglas Bores e Piulo Neto. Isso aí vai dar análise, vai dar triste isso aí, não quero nem ver. Não quero nem ver, porque deu confusão aí entre os pilotos. Logo no começo da corrida, o Mylander entra. E agora a gente vai querer saber o que aconteceu com os demais, né? O que aconteceu com os pilotos nesse início de corrida aqui no Dicas. Tenso, começo de corrida tenso aí entre os pilotos. Envolvendo vários pilotos que não conseguiram, talvez, desviar de alguma grudada, ou alguma batida ali na reta. Com certeza, algo anormal ali aconteceu. Aliás, eu já estou aqui na live do Douglas Bores, viu? Vou conferir aqui o que aconteceu. Enquanto tem entrada sem esticar... Hum... Vou preparar aqui. Vou apertar, mas não vou mostrar agora. Se segura, malandro, pra assistir a batida, tem like. Deixa like pra gente aí na transmissão. Deixa like aí que eu quero ver a largada do Douglas Bores. Já estou preparando aqui. Está no gatilho pra saber o que aconteceu com o carro da Alphomeu, que fez um bom quali. Agora não largou no fundão. Não tem desculpa, né? Largar no fundão é complicado. Vamos ver a largada do Douglas Bores. Será que alguém largou? Será que alguém bateu? Ele largou do lado do Leão Garcia. O Leão Garcia está do lado direito com a Ferrari. O Leão Garcia ficou muito fechado pra fazer a curva. Não tinha espaço do lado esquerdo. Buscou o ângulo pra curva. O Douglas teve espaço. Pra decidir pra onde ir. Aí tem o Piulo. Piulo, Leão. Houve um desvio de um carro ali à frente. O Douglas ficou atravessado. Virou passageiro. Virou passageiro ali o Douglas Bores. Houve um desvio de um carro no canto. Ao lado direito do lance. Vamos ver de novo? Vamos ver de novo enquanto segue aí o safety car. Ó, foi um momento. Vou acompanhar aqui na onboarding do piloto. Mais uma vez. Houve um momento ali que o carro desvia pra direita. Pra esquerda. O Leão tava atrás de um carro. E ó, o carro pega a grama. Não sei se travou. E aí ficou o clima fechado ali. O caminho fechado pro Douglas. Fim de corrida pro Douglas Bores. Aqui na transmissão do Dicas F1. Aborta a sessão aí. A equipe da Alfa Romeo. Que não vem muito bem na tabela. Fica mais ali na meiuca. E uma pena. Uma pena aí o aborto. Já muito cedo. Aí o Douglas Bores. Fim de corrida. Pra equipe. É, então ele tava falando aí na live dele. Que pode ter sido o lag, viu? É, o crossplay. A gente pediu pros pilotos ativarem a telemetria. E aí? É, fica a dúvida. Lag. Bateu. Alguém travou lá na frente. Assustou o outro piloto. Né? Porque. É. A gente tinha falado da telemetria. E aí resolveu? Resolveu ou não? Fica a dúvida. Fica a dúvida também. Sobre essa batida. Será que a gente tem imagem do Leon Garcia? Que foi o carro da Ferrari que também ficou pelo caminho? É, não sei. Deixa eu conferir aqui. Acabou sendo a live dele. Acabou sendo. É, não temos. Não temos a live do Leon Garcia nesse momento. Aqui. Ele não está habilitado ali. Pelo menos pra gente. Aqui. A transmissão. Então deu confusão. Os carros seguem alinhados aqui na prova. É. Eu não sei se o Piulo Neto. Também quem foi um piloto que foi embora. Vou lá no Google procurar. Ali você pode procurar também. O canal do piloto aí na descrição da live. Às vezes o piloto não tá fazendo live. Às vezes ele só tá gravando a corrida, né? E aí acaba que a gente não tem acesso ali mesmo clicando na planilha aqui do Elite 1. Deu confusão. Vamos com os carros alinhados aí se preparando pra relargar. Foi embora o Leon. Foi embora o Piulo. Na fatalidade. No clima. Tem meio complicado que é esse GP da Austrália. Travou, hein? Travou meu jogo. Travou meu jogo no PC. No PC ele travou, mas no Xbox segue. Vamos trazer aqui pra vocês aí no Xbox. E eu vou tentar voltar. Tomara que o Roche não gere confusão nessa relargada, né? Tomara que o jogo... Vamos ver aqui a imagem do Xbox. Seguimos ao vivo ali. E meu jogo no PC fechou. Não sei por que motivo. Vou tentar identificar. Já é a segunda vez, viu? Que o jogo no F1. Hoje estava fora o servidor. Vamos finalizar aqui. E vou tentar reabrir o jogo. No máximo, o que pode acontecer é transferir o Roche pro Zaka 09. Já que eu entrei cedo com o perfil. Mas isso não garante, né? Isso não garante aí que a gente... Olha, Steam parece que caiu. Correu um erro na atualização do aplicativo aberto aqui do F1. Bom, vamos subir o som aqui na transmissão. Enquanto você vê aí o Vitor Roldan puxando fila. Vitor Roldan puxando fila. Mas é mais tempo que não vou organizar aqui. O R$ 1,5 milhão estava bugando. Mas a corrida recomeça aqui. O boxe ali... Ah, não sei se ficar recolhendo. Vem na frente ali o Vitor Roldan. Vou tentar normalizar aqui a transmissão com a trava da forma do PC. Tentar voltar pro 9 ainda. O R$ 1,5 milhão também, depois de cair. Ele tá dizendo que não erro na atualização do jogo. Vamos pra deixar. Vou fechar a Steam. Vou tentar retornar com a Steam daqui a pouco. Eu acho que a Steam pode ter caído. Rede, o marido da Steam pode ter caído aí nessa corrida. Guardando aqui o encerramento do F1. Eu já fechei a gerenciadora. Não viria de escuro. Vou fechar aqui a Steam. Na deitada. Vou fechar a Steam na deitada aqui. Pra ver se normaliza daqui a pouco a nossa transmissão. Seguimos aí com a transmissão número 2 aqui do Dicas. Que também tá presente lá na roxinha. Passamos no ritmo. Se for necessário a gente traz aqui também a informação. Quando o F1 tentamos ser o que ele passa. A vencer, vai passando o Jambagatinho. Drago? O Jambagatinho nem caiu. O Jambagatinho. Se o Jambagatinho não conseguir coletar. Seu atinha da pedria. Daqui a dupla também. . 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 xbox chute com e fal ali vem na briga também parece que o pai e mei perde posições aí o tonari na briga o pessoal tá brigando bastante aqui no miolo enquanto o rodão lidera controlando ali ou não o posto está em casa aqui tentando voltar para a sessão com o perfil do pc e já informa o rosto para os pilotos também já que meu rosto do pc caiu normal do jogo o rosto de maria todos os toques ali entre os pilotos do pc makarov na briga com o piloto peraltex briga com chucão mais atrás acompanhando a transmissão pai mei tá fora confusão ficou travada ali o piloto da alfa tauri e a pancada do carro da red bull do tonari vem também o cara mas como assim ninguém consegue desviar o 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 Rubens, Will Power, o Xbox estoura um pouquinho, vou baixar um pouco mais, mas ficou fora os dois pilotos da Red Bull atrás, mais confusão por aqui, a gente não vai para os box, entrada do Safety Car, eu consegui voltar para o lobby aqui com transmissão do PC, o Makarov é o novo host, então os pilotos ficam ligados, caso caiam na sessão, procurarem o Makarov no GP da Austrália, aí você vê o Tonari aqui na décima terceira posição, o Pini se atrapalhando e acho que o Tonari bugou, porque o Tchuticão já saiu do box, o Moreira bugou o Moreira, o Moreira sofreu aquele bug de parar ali nos box, e olha a imagem, imagem do PC, olha a cara do Moreira, olha a situação que está o Moreira ali, como é que ele deve estar? Está feliz o piloto? o carro da Alpine, Alpine no primeiro momento, nem no Diogame, não, o Australia está dando certo, o Austrália está dando certo, já era, travou ali, o Tchuticão não está, ou é The Sync, ou ele talvez saísse e voltasse do Lopes, mas com um grande risco, de tomar a NEC, ele já sofreu alguns bugs do jogo aí, o Moreira, não é a primeira vez, mas vai ficando, vai ficando aí o Renato, melhor, o Clássio Lorenzetto, na transmissão, pelo jeito, vai ficando aí, nos box, o carro da Alpine, e não sai mais, é isso aí, vai ficando, a corrida segue, Safety Car, o Roldan, como é que ele vai fazer para sair, se o Tchuticão entrar ali nos box? Fica a dúvida, porque ele está lá parado nos boxes, o carro da Alpine, depois da batida que envolveu ali o Pai Mei, mais gente, parece que caiu, corrida complicada, corrida para lá de complicada aqui no Elite 1, mas está bugando para todo mundo, também pode ser que os pilotos aí, o outro está passando ali, agora que ficou para os jogos, do jogo, a sua voz está muito alta, obrigado pelo feedback aí, TJ, até nem demorei para iniciar, olha lá, mais um fora, sete, Rodrigo Costa, onde que ficou o sete por aqui? Mais atrás, olha o sete, ficou pelo caminho, então o sete, vou trazer aqui a imagem do mapa, as informações aí de corrida para vocês, sete é o outro piloto abandonar, aliás o sete está com índice de, abandono muito alto, no jogo, muito alto mesmo, voltarei para a transmissão do Xbox, aqui na transmissão do Dicas, e aí vocês estão vendo ali, o Albini, que é do Moreira, ele saiu do box, depois de muito tempo, levou volta de todo mundo, ficou volta atrás e voltou, ele voltou o Moreira, vocês viram que ele estava com problemas também, na minha transmissão do PC, então não era D5 não, pode ser D5, o Chucão ali, companheiro da equipe, ele ficou parado nos boxes, muito tempo, Moreira, temporada difícil aqui do D1, só tem isso de sábado, para correr em segundo, é o Salles, o Rosaca, não podia ser metido às horas do horário, não dá para participar do Dicas, é complicado, vou deixar o Salles, eu vou deixar o Salles, eu vou deixar o Salles aqui, para ver se ele volta, eu fechei o jogo, e a informação que a gente precisa, a vida ali está, aí, explosivo, então eu vou deixar o Salles aqui, e aí a gente vai ver a informação, aí da frente, por enquanto, problemas ali, corpulando em Vultimoski, em Bandeira Amarela, atrapalhando aqui, o Jean Bagatinho, na corrida difícil, os corpos de Jean Bagatinho aqui na alta, e está passando Vultimoski, ali ó, passou ali Vultimoski, em Bandeira Amarela, também não entendi o que aconteceu, não entendi o que aconteceu. E vamos para a relargada, vamos para a relargada, a corrida recomeça, confusa ou não, a corrida recomeça, aqui, no Elite 1, tensa, tensa demais a corrida, até agora, a gente está sofrendo, bastante para entender, o que está acontecendo, aqui na prova, com os pilotos, vamos que vamos, meu som está com atraso aqui, Vitor Rodão puxando a fila, ali com o carro da Williams, o Elton Massoni, aí na décima, ou melhor, na segunda posição, o líder do campeonato, vem à frente ali do João, que passa um pouco, corta a curva, aí o Peralta ali, na quarta e quinta posição, vem se aproximando do Tonari, e traz o FAL, o Peralta puro à frente, 10 de 29 voltas, a corrida segue, parece que para muitos pilotos, normal, e o Tomassoni erra, erra, o Aston Martin, olha só a galera que vem atrás dele ali, distracionou ali o Tomassoni, mas cuidado para não rodar de novo, é tensa a corrida, essa escapada dele, ele superaqueceu o pneu, confusa demais, Peralta vem para dividir ali, com o Renato Boneto, o FAL assiste, lá vem a Tomassoni, as coisas vão se retomando, olha o FAL, com a velocidade absurda ali, com o carro da Mercedes, vem para dividir com o Peralta, vamos ver com o Renato, dá aquela recolhida, e abre as amóveis, daqui a pouco a Mercedes ali, contra o carro da Aston, é briga de construtores, Red Bull envolvida, o Tchucão vai indo lá para trás, na 14ª posição, eu sou bem a vó corrida do Tchucão, mas agora, parece que vai perdendo muito terreno, ali com o carro da Alpine, na 14ª, na 14ª, o lugar você vê o Nantes, e quanto isso, Vitor, Oudan segue liderando, passa, ali com o seu carro da Williams, abrindo volta, Peralta na 4ª posição, vem tentando o ritmo, ali contra o adversário, é, parece que nosso Sin Rambi não volta mais, adoro Sin Rambi, todo mundo aqui particularmente, sabe que o Zaquinha, adoro Sin Rambi, delícia! Por enquanto, o Peralta ali perseguindo, o companheiro de equipe, o Elton Massoni, ultrapassagem em box, para Tchucão e Butchkowski, o período do Tchucão vai fazendo, o seu pit stop, enquanto o Peralta, vem para cima do companheiro de equipe, aí o Tchucão voltando, e o Butchkowski, também com o carro da Haas, e Guilherme Budel, vem brigando ali com o Makarov, Mercedes passa, o Tchucão abandonou, o Tchucão abandonou, o Tchucão também quitou na corrida, o Moreno está uma volta atrás, o Butchkowski passou logo a seguir, sem ticar na corrida, Tchucão, você vai ter que apresentar essa gravação, chamou sem ticar aqui na corrida, o piloto tem que apresentar o incidente, tem que apresentar o incidente, o Tchucão vai para o muro de novo, no mesmo lugar que nem foi da Elite 2, está aí com o pneu frio dos boxes, tem que apresentar aí a gravação, o piloto, para saber o que aconteceu, é acionado novamente, o carro de segurança na prova, novamente o Mylander, está difícil aqui hoje, acho que talvez a corrida mais complicada da semana, até agora, a do Elite, foi a mais complicada, você está aí no chat, vocês que acompanham essas transmissões aqui do Dicas, olha gente, é o meu OBS que está com algum problema, mas eu não vou fechar ali não, o meu OBS, ele não está carregando as fontes, porque o PC caiu, vou trazer agora o chat para vocês aqui, agora já identifiquei o problema, por isso que o nosso CRUB não está aparecendo ali, o chat teria que voltar agora, voltou, exatamente, todas as fontes ali, o jogo quando deu a cracheada, aquelas fontes do OBS, elas acabaram fechando, eu vou ter que dar um restart em todas elas aqui, na transmissão para normalizar, então não foi um problema do CRUB, sim do jogo, do jogo ali, que deu um erro, e acabou fechando, enquanto isso, você vai se inscrevendo aqui no canal do Dicas F1, que é só a fonte do link mesmo, que está com problema, mas é fácil resolver isso aí, o refresh não resolve, o que resolve é eu dar um CTRL X e CTRL V ali no link, de cada máscara, aí o halo volta no passe de mágica, como voltou agora, vai ver com o IP ali, acho que a reformação do IP, que deve dar algum problema quando o PC cai, infelizmente, fim de corrida para muitos pilotos aqui na Austrália, ontem tivemos uma corrida 100%, que teve poucos abandonos, aí depois a corrida foi degringolando, foi na F1 com o Safety Car no finalzinho, a coisa ficou feia, aí a coisa ficou feia, por isso você vai com a gente no chat aí, comentando aqui na transmissão da FM Sports, o Dicas F1, Cléber Hill está torcendo para a Mercedes ainda, acreditando, o sonho da Mercedes ser campeã em cima da Red Bull, enquanto seguimos aí com o carro de segurança, e o Vitor Roldan liderando, ali com o carro da Williams, setores mais rápidos da corrida até agora, na briga, todos do Makarov, não, um do Makarov, um do Mário Márcio, e outro da Williams do Roldan, seguimos aí com a bandeira amarela, bandeira amarela e Safety Car. Os compostos Roldan de pneu médio, para levar aí, acho que talvez até o final, Peralta de pneu médio também, Jean Bagatinho, também vem de pneu duro, ex-campeão, Budel, Guilherme Budel ali com o carro da Alfa Romeo, vem à frente, e a gente se preparando aí para o grid relargar. Esse rande ficou muito longo, né? Vamos arrumar? Vamos arrumar aqui. Ficou muito grandão. Vamos arrumar aqui. Eu não gosto desse rande também não, né gente? Não gosto desse rande da Fórmula 1 aqui, nas transmissões do Dicas, mas, tem gente que acha bonitinho aí na transmissão, aparece os carros, igual da Fórmula 1. Aliás, não gosto mais nada da Fórmula 1, nem musiquinha. A mesma live que a gente fez ontem na RPM, eu subi lá para o Dicas F1, bloqueou. Explica para mim, qual a diferença do mesmo vídeo, bloquear um canal ou não. Não é perseguição, por quê? O Clube 2, que a gente transmitiu, fez o mesmo modelo de transmissão, e não bloqueou. Inclusive, eu tinha que fazer um corte. E o corte foi relacionado ao... Foi relacionado àquele vídeo do YouTube, do TikTok, aquele vídeo que a gente fez. Está relargada aí a corrida. Estão os pilotos. Então, por enquanto, o Vitor Rodão segue ali na frente, já tem confusão lá atrás, é Jonzinho. Vamos ver aqui, essa curva 2 em pneu. Olha como balança o Ferrari do Felipe Medeiros. Essa curva 2 ali, não está rendendo, hein? Para ninguém. Vem McLaren, Ferrari brigando ali, o Tonari também no miolo. Vamos ver quem fica por dentro. Quem desvide o espaço, Felipe Medeiros, depois da balançada. Recolhe, o Tonari ganha a posição. Vai escapando ali, o piloto Renato Boneto. Distração na Cora Cora para a esquerda. Apareceu seu toque. Morena segue tentando terminar para o nosso time lanterninha da temporada. A equipe da Alpine, no sofrimento da nossa Alpine, vem lá embaixo, amigo. A situação está feia para a Alpine. Feia, feia. A gente precisa reagir de alguma forma, a gente vai ter que reagir aí, porque a Alpine está apontando muito pouco nessa temporada. situação crise. É o momento ruim para o Ocon e também para a gente aqui, além do Pierre Gasly. A Alpine está na lanterninha, tentando sair com o Haas e Alfa Romeo lá de baixo. Vem aí o piloto da Aston Martin, o Elton Massoni. E vai em perseguição ali com o César Peralta. Briga ali envolvendo os pilotos nesse momento. Uma disputa por posição. Você vê aí o Thomas Soni, que foi quatro décimos mais rápido que o carro da Mercedes ali atrás. E é o Mário Márcio. Aliás, os avisos vão fazer bastante diferença aqui no GP da Austrália, hein? Esses cortes de curva aqui vão fazer bastante diferente com essas entradas sem ficar. Os pilotos não estão com o pneu tão gasto. Então pode ser que consigam errar menos aí no track limit. Mas eles não têm a linha de traçado dinâmico. Então o erro pode vir com mais frequência. Temos já seis abandonos aqui na Corrida do Elite. Um do clube. Lembrando que a configuração do clube é de Elite, de corridas sem assistência. A gente não fica se vangloriano como o maior grid do Brasil. Grid mais rápido, não. É a configuração de Elite do jogo. Desde o começo do lançamento do clube, a gente reforma e informa sobre isso. E o Mário troca a posição ali com o Makarov, né? Os dois pilotos da Mercedes acabam trocando posição. Eles preferem ali, mas o Makarov agora está fazendo um escudo contra o carro da Red Bull. O Makarov parece ser mais rápido. Então o Márcio Spiller tira o pé ali, mas traz com ele o Jean Bagatin. E o Jean vem numa vontade ali para passar. Aí o piloto da Mercedes que é briga de campeonato de construtores. No chat, Kleber Barril está torcendo ali ainda. Tem as paradas de boxe, perguntou o Felipe Braulio. Vamos às paradas. Olha só, em três paradas o Jean já, hein? E está ali em sexto, pressionando. E o Dan e o P do Maçone não pararam ainda. Acaba cedendo ali para o Jean Bagatin. Dá a posição. Compostos na tela. Olha só como é que está a situação. É, o P1 e o P3 ainda não pararam. Então o resultado sem safety car pode ser ruim para os dois. Voltamos a passar a informação aí das paradas. Você confere aí os pilotos no drama. Então, ou seja, a gente vai ter aí uma corrida bem confusa para esses pilotos. Quando eles pararem, eles vão ficar lá no pelotão de trás. Tem que torcer para rolar um safety car. As informações aí dos pilotos, por enquanto, volta rápida saindo nesse momento da corrida e aproveitar aí para ver exatamente isso aí no rande da Fórmula 1. Olha lá. O P1 e o P3 de médio e duro não pararam até agora nos box. E as trocas de pneus já sinalizando para a gente na tela. Troca de posição também. Não gostei desse rande. Achei muito feio. Tem que arrumar ele aí porque realmente não sou muito fã dele na transmissão não. Vemos a perseguição aí do carro da McLaren. para colocar do lado ali o João Barbosa e faz a ultrapassagem aí se recuperando da corrida ali o Joãozinho. Ele que vai aí por enquanto na sétima posição aqui na corrida e tentando recuperação. Afinal ele largou em quinto e agora está em sétimo lugar aí o Joãozinho na prova. Envolvendo Guilherme Budel e Felipe Medeiros também. Carro da Ferrari vem se aproximando ali em disputa aí com o Rafael Herculano. chega a fazer a manobra ali o Felipe Medeiros coloca por dentro e assume a nona posição consegue abrir uma certa vantagem ali o piloto ele que vem um pouco mais rápido ali que o Guilano no meio de ritmo de prova né 21 milésimo aí o Herculano na última volta mas agora nessa volta você vai ver cruzar e o Herculano está indo para o pitch o Felipe Medeiros vai subir o tempo com relação ao Herculano ao cruzar a linha ali. Volta aí na nona posição o Rafael Herculano vai fazendo o seu pit stop ali com o pneu médio e volta para a corrida aí o Herculano que está com 1.9 de combustível com as entradas de safety car. Jean Bagatinho vem pressionando o Makarov briga pela quarta posição ali entre Mercedes e equipe da Red Bull. Jean Bagatinho vem se aproximando vai tentar uma manobra daqui a pouco a perseguição envolvendo o Gabriel Pastorini no ritmo de corrida comparando o Jean vem dois décimos mais rápido na última volta e agora é a hora da perseguição quatro décimos a diferença entre os dois pilotos eles vão para a briga Jean querendo com três paradas já mudou muita estratégia de corrida ali Jean Bagatinho até agora. O chat comentando com a gente aqui na transmissão Will Power Tiago Souza abraço aí obrigado pelo feedback o Tiago em relação ao áudio do jogo lá na câmera da Xbox que está viva ainda né na câmera da Xbox estou acompanhando uma disputa ali com o carro da McLaren você vê o carro da McLaren brigando com a Mercedes do Paulo é o João Dinho no controle tentou colocar do lado ali e fez a manobra por dentro assumindo a sexta posição enquanto o Macarole erra e Jean Bagatinho se manda adiante ali na quarta posição vai a caça dos pilotos mais à frente o Paulo ainda resiste ali tenta manter o ritmo para cima do João Dinho é forte o ritmo na corrida volta rápida da corrida se acompanha na tela de 1,21, 2,3,8 para o Victor Roldan temos 5 pilotos na casa de 21 até agora e ritmo de corrida vamos chegar ali a um 20 ou até um 19 se tiver safety car aí é o final de sessão temos aí o Roberto Botikowski carro da Haas fez duas paradas ele que vem para dar uma volta ali no Moreira naquela bugada do volante aqui Botikowski ali na décima posição vai em perseguição e vai tentando se aproximar do Felipe Medeiros disputa bonita ali do carro da Haas e do carro da Ferrari vocês acompanham na tela é a briga do momento boxe para o Welton Massoni vai parando também o Makarov o Massoni vai ter que fazer o pit stop ali o carro da Aston Martin ele para o Gabriel Pastorini também da Mercedes faz o pit stop troca bico o Makarov troca bico o Makarov no prejuízo aí para a equipe Mercedes isso é bom para o Rodan lá na primeira posição abrir uma vantagem aí de liderança quantos pilotos vão se preparando para voltar para a corrida ali Victor Rodan já tem aí o tempo de 20 segundos para o Tomassoni tem como parar nos boxes e voltar pelo menos ali na sétima posição vendo que o Peralta pode assumir a liderança da corrida aqui na Áustria quanto isso o piloto Felipe Medeiros vai fazendo o pit stop e perde posição é voltando lá em décimo primeiro e atrás do Herculano ele ultrapassou o Herculano na pista e o Herculano ultrapassou ali na P10 ele nos boxes levou um undercut aí o Felipe Medeiros você continua acompanhando com a gente lá na roxinha ainda vai tomando um ar de tranquilidade nesse momento essa câmera está fugada aqui para mim vou ter que arrumar ela a câmera de Rodan e o Rodan já com uma vantagem ali de dois segundos para o Jean Bagatinho Peralta agora à frente do Jean Bagatinho enquanto o Rodan vai voltando do seu pit stop vamos ver se o Rodan volta antes ali do piloto Felipe Medeiros ou melhor o Tomassoni o Rodan já vai saindo o Tomassoni vai apresentando o carro da Aston Martin ali na reta dos boxes não deu não deu aí para o garoto vai dar certo aí a estratégia de voltar aqui para a sessão ficou ali atrás o Tomassoni bem mais atrás uma vantagem de 3,5 aí o Vitor Rodan olha o Tonari tem problemas com o carro da Red Bull isso é bug não, não é bug não ele está atrás do carro do Nantes não se deu algum erro não, está atrás do carro da Ferrari só conferir se é isso mesmo não, ele está bugado o Tonari o Tonari está bugado o Tonari está bugado na sessão vou ser para o Macaro sair, né o Macaro sair da sessão pode complicar para a gente aqui a transmissão aí você vê o Tomassoni ali na sétima posição líder do campeonato Rafael Ruculano conseguiu superar o Felipe Medeiros para o Peralta para o Peralta isso, a câmera ainda está me ajudando vou desligar o volante ele está desligado o Pia de Tudês conexão com o volante ali do jogo falta mais nenhum bug agora já aconteceram todas agora já já rolaram todos os bugs aqui ficando em câmera ficando fechado de lado com o volante já de tudo porque por mais que eu acerte o volante aqui ela não volta vai dar uma travada ali é um borde aí o Macaro 9 bilo para cima do Roberto Budicosto não pode negociar muito tem que passar logo aí para cima ali já colocando do lado tirou um décimo capricha ali o carro da Mercedes depois da troca de bico voltando na oitava posição faz a ultrapassagem aí o piloto Gabriel Pastorini de sexto ao oitavo ele tenta sua corrida de recuperação e tem briga da Mercedes a líder do campeonato até começar a Austrália é o Fall vem pressionando ali com o carro da Mercedes tenta passar o Guilherme Budel ele está aproveitando aí que muitos pilotos da ONC aproveitar para pontuar mexe com o campeonato Mario Spiller de vigésima quarta piloto do dia uma corrida espetacular até agora eu ziquei eu ziquei ele eu ziquei o piloto travado de roda ali com o Budel é uma guerra de pneus 21 e 22 rotos de pneu branco faltando 6 para acabar como é que fica a situação desses dois pilotos um com 50% leva até o final Budel esticando com o branco ali à frente dele também tem 50 e 58 não vai dá para levar acho que vai furar esse pneu aí dá o meu ele vai no sacrifício aliás está se formando um nevoeiro mas como assim vai chover vai vai nevoeiro como assim vai mostrar a previsão do tempo aí olha a verdade é que o nevoeiro está atrás ali do Budel Guilherme Crazy vai ter que se segurar diante de vários carros com pneus melhores aí resta saber se ele vai dificultar a vida desses caras ou não olha lá a disputa olha como é que fica a situação dele dois carros rápidos junta ali o FAL toma a sola e lá eles batem e o Peralta fica na confusão o Peralta fica na confusão o Safety Car na pista na hora de dividir curva isso vai dar pano para a manga Safety Car na Elite Aston Martin Mercedes se embolando depois do lance perigosíssimo prepara o replay avalia o carro do Peralta aí o Budel dá aquela segurada grudou e aí quem puxou para a esquerda quem puxou para a direita arrebentam-se os carros ali na manobra e uma batida forte chamando o carro de segurança complica a salseira da Elite um Safety Car na pista aqui para esse final de corrida faltando 5 voltas mas que a F1 inspira os pilotos só pode ser ela inspira os pilotos e agora a decisão vai para o touch a touch vai para o lado roda com roda vai para os mergulhos vai de pneu macio é quase que uma bandeira vermelha todo mundo alinhando ali o Moreira realmente vai ficando uma volta atrás de todo mundo porque está no sacrifício como o Fair Play ele vai tentando terminar ali pela Elpine enquanto os corpos vão caindo ele vai subindo de 8 para 9 pontos vai ficando no lucro mesmo uma volta atrás do líder e agora nós temos um Safety Car que vai botar fogo na corrida você vê a Red Bull recolhendo que tensão que vai ser esse final de prova aqui no Elite 1 para o Jean Bagatim com poços na tela todo mundo colocando o Macio Rodin fica na primeira posição Jean volta Guilherme Bodel troca o branco também volta na quarta posição Tomassoni o quinto Macarove o sexto Rafael Colômbio o sétimo Felipe Medeiros o oitavo o nono foul o décimo Butikowski o décimo primeiro Tonari depois temos o Arthur Nantes e o Moreira ainda está na prova e agora hein é com vocês faz sentido nenhum opi está complicado ali o Piolo rapaz os carros grudaram e a coisa esquentou ali entre Mercedes e Aston Martin Montreal virou sinônimo de confusão disse ali Albert Park né Albert Park entendemos entendemos é abração Funan TV que está com a gente transmissão Felipe Braul Walter Lima TJ Murilo Silva Moridiu que corre no domingo todo mundo que está acompanhando essa transmissão eu só não se esqueci de pedir os likes hein gente vamos passar de 50 aqui na RPM eu esqueci de pedir os likes aqui na transmissão só pedi para se inscrever na RPM e agora Zaquinha e agora engenheiro o que eu faço vamos embora são 13 pilotos voltando aqui no sertame virou um sertame e desses 5 todos ali tem chance de ganhar Makarov talvez não com punição Herculano mais difícil Medeiros também não Val vai tentar reagir depois da troca de Bic será que quebrou alguma coisa do Mário Márcio com o toque com o Peralta fica a dúvida né será que quebrou alguma coisa com o piloto da Mercedes ali não a asa traseira não quebrou ele vem com um pneu já de 8,6% e simplesmente eles gudaram vamos ver de novo no replay olha a tensão puxou para fazer curva quem calculou quem fechou a porta você que tem que tirar a conclusão aí porque o Budel está na hora dele pneu branco com 21 voltas o Mário também estava com o pneu gás quem que faz o leve movimento para a esquerda ali esse leve momento para a direita quem que fez aí vai ter que confrontar um on board com a outra não tem jeito coisa de corrida vamos se preparando aí para esse final de corrida punições na tela drive-thru para Gabriel Makarov aí não Makarov vai gosta mas ele gosta ainda bem que está na minha equipe ainda bem ele gosta eu já falei que ele é piloto sedex sétimo lugar no campeonato estava fazendo um bom quali tinha parciais rápidas fez a pole position agora toma um drive e vai lá para trás o Elton Masson que é líder do campeonato ter quinto e vamos ter um final de temporada maluco porque o Leão Garcia joga a toalha e vai tentar se recuperar só apenas quatro corrida difícil o Janger é segundo vem para encostar o Peralta está fora da corrida de hoje e agora e temos punição de drive-thru para o Moreira também o Moreira hoje o jogo falou hoje é você eu te escolhi sabe que o bicho feio está na balada tomando todo você enche a cara fica bêbado enche o latão e você fala meu Deus mulher não fica bonita de jeito nenhum é mais ou menos esse dia que está passando o Moreira um dia infame de ir embora para casa sozinho tonto embriagado de tanta traulitada que ele tomou hoje aqui coitado o Moreira na corrida difícil Rodan puxa a fila o Crottsky de ponta a ponta com o carro da Willis segue administrando ali segurando o pelotão 13 sobreviventes ontem morreram mais ainda não acabou tem 3 voltas ainda a relargada pode ser complicada tem questão do pneu como o Jean Bagatini que vai aquecendo aqui pneu muito frio do Jean está sumindo dos 80 graus não conseguiu aquecer pneu foi a arma que usou ali o Rodan para escapar e apontar na reta o Rodan com o pneu em melhor condição vai embora larga melhor Jean fica em segundo ele ainda aquece na reta a perseguição ali atrás o Maca não vai precisar apagar o drive provavelmente vai tomar os 20 segundos há uma manobra ali com o carro da Raza que o Butikowski ou o Arthur Nantes que não faz boa prova vai dando passagem para os pilotos aí você vê o Herculano no sétimo lugar mesmo com esses 3 segundos pode aproveitar muita coisa o FAL tenta resgatar o que sobrou da corrida dele depois do toque espalhou o Felipe Medeiros ele dá um tchauzinho para ele e vai embora e assume a oitava posição vem se recuperando a Mercedes a briga na P1 vai ser tensa porque o Jean Bagatinho apesar de não aquecer o pneu parece estar mais rápido são 4 voltas a menos o pneu do piloto da Red Bull enquanto a Williams vem com um desgaste maior ele coloca por fora vale a pena defender ou não? vale o jogo ou não? ele coloca em risco o campeonato dele no Elite 2 com o Matheus Samuel e o Jean vem pressionando para a da Red Bull uma pressão absurda ali do carro da Red Bull agora aí você vê o Arthur Nantes que está dando passagem para todo mundo a briga persiste entre os primeiros e a gente olha rodou rodou ali o piloto Mário Márcio a Mercedes deu uma escapada na Brita ali o Piulo Neto cai da sessão já saiu já tinha a situação estava ruim para o Piulo estava assistindo ali o primeiro piloto que abandonou a larga vamos junto aí com a briga pela primeira posição e o Jean chega pressionando vai abandonando com o carro da Red Bull ali atrás voltando você acompanha é a briga pela P1 aqui na RPM é o Elite 1 vencer ele ganha 22 pontos e vai para a briga no campeonato com o Tomassoni se ficar em segundo o Tomassoni vai perder um pouquinho de ponto com relação ao Jean mas na situação atual os 5 pontos vão caindo para 2 pontos mas se o piloto Jean Bagatinho vencer aí o jogo muda o Jean pode sair líder aqui ainda hoje o Tomassoni já sabe disso faz a ultramassagem ali no Guilherme Crazy assume o quarto lugar aí você vê o Rodan e o Jean balançando ali aquecendo o pneu carro da Red Bull sabe que está com o pneu melhor sabe que as condições são boas para ele na corrida se defende ainda a decisão não está muito próxima de terminar porque eles têm uma volta vem a Red Bull abre as a mão ou não aí você sem as a móvel DRS ativado ele só conseguiria abrir lá no segundo setor nesse setor ele ainda não abre nesse setor ele não abre porque a linha branca é antes de cruzar a volta ele vai abrir no segundo ele vem para o mergulho o Rodan sabe ver o ataque da Red Bull encurta ali o carro da Williams mas não tem como brigar fica na primeira posição ali o Jean Bagatinho consegue a manobra assume a P1 na última volta o campeão volta a reagir dentro da primeira posição ficou difícil quando eu segurar ele desistiu do jeito que deu e vamos para o final de corrida até no Red Bull para assinar o ponteiro no campeonato a principal equipe da Fórmula 1 enquanto ainda tem briga lá na sétima posição com o Mário Márcio pressionando o Rafael Herculano sai quando a confusão na curva de alta não tem o DRS da Fórmula 1 o Herculano tenta dificultar a situação para o Mercedes que vem em condições melhor não tem punição e faz a ultrapassagem ainda resiste Joãozinho com problemas roda ali o carro da McLaren no finalzinho tem problemas ali o João Barbosa escapa isso é complicação para ele no humor de o Jean Bagatinho vem apontar na reta vem para vencer Red Bull uma corrida complicada uma corrida de muita confusão de bugs de queda do Roche e ele cruza a linha Jean Bagatinho vence aqui o GP da Austrália no Elite 1 Vitor Rodel cruza na segunda coleção o Alto Maçone ainda diminui o prejuízo de 4 pontos fica um líder na corrida ainda tem a volta rápida a ser decidida que a gente já vai conferir daqui a pouco vem o piloto fechando ali no final Herculano fecha na P9 coloca o McLaren Macarone tem os 20 segundos perde a posição o Butikowski e a festa é da Red Bull Red Bull e aí e aí e aí e aí e aí e aí A passagem bonita no finalzinho de Célio Hugo Oliveira, para fotografar, é, pneu melhor, tem que fazer isso aí mesmo. Respeitou ali o espaço dado pelo Roldan, não forçou, foi para o lado que deu, tracionou melhor e encerrou a corrida na frente, botando fogo nesse campeonato, tem muita coisa para acontecer ainda, ainda mais os pilotos que são rápidos aqui no grid e abandonaram, como Piulo, Leonardo Garcia, Peralta, esses pilotos que andam normalmente ali na frente vão dar trabalho, porque eles não vão tirar o pé lá na China não, eles ainda vão ter um trabalho ali mesmo de coadjuvante que vão influenciar na prova. Aí a festa da champanhe numa corrida difícil, não está fácil para ninguém o jogo, está umas bugadas monstras, mas a gente vem, vem na cara e na coragem, acreditando aí que as coisas podem melhorar. Final de corrida muito interessante acompanhar, vamos tentar acompanhar também aqui o resultado final daquele printzinho, é para a gente não perder nada, as punições acabaram fazendo diferença para alguns pilotos ali e muito safety car aqui na Austrália, que é a cara da Austrália. A Fórmula 1 não foi diferente, qualquer coisinha agora no jogo tem safety car, ele na Fórmula 1 real está virando NASCAR também, eles estão tentando safety car até nas últimas voltas, ainda não estão com coragem para deixar o Paulo comer, porque comeu, comeu feio o Paulo na Fórmula 1 ali no final da transmissão da madrugada da Austrália. Mas esse negócio de safety car no finalzinho, aí eu não sei, eu acho que não deveria ter aquele safety car ali do Magnussen não, o carro bateu, vem lá, volta o virtual, volta para a corrida, a Fórmula 1 inventou o virtual para isso. Mas agora está esse negócio de tirar ali e chamar, alinhar uns carros para dar emoção, né, o Michael Masi está rindo, não do túmulo, mas da sua fortuna de dinheiro que com certeza ele ganhou. Bom, vou passar o resultado aqui para os pilotos, ainda temos as entrevistas e o descanso, no final eu vou ter que, eu já estava pensando aqui, eu falei, vou ter que formatar o PC, né, porque, mas esse erro ali, deu um pau depois e voltou. Vamos chamar os pilotos aqui para o canal de entrevista no Dicas, a gente vai subir a vinheta, muito obrigado mais uma vez, o espaço nesse fim de semana e segunda-feira da EPM Esportes, a gente ainda volta aqui no Dicas pela EPM Esportes, provavelmente nas transmissões de quinta, sexta e sábado. E estamos otimistas aí de que a gente vai ter a presença do canal Dicas F1 voltando às transmissões de sábado ou domingo, acredito que vai ser no domingo, estamos crentes aí que vai voltar a normalizar lá para a gente. Vamos para a vinheta, nos preparar para as entrevistas dos pilotos nesse final de corrida aqui do Elite. Bom dia a todos, amantes do Automobilismo Virtual, aqui quem fala é o Zaca no canal Dicas F1, abrindo mais uma transmissão ao vivo aqui no clube. Muito boa noite, amantes do Automobilismo Virtual, vamos chegando mais uma vez ao vivo pelo clube Dicas F1. E a partir de agora você vem junto comigo, César Titicão, para mais uma super transmissão aqui do clube. É você, Licato, aqui no clube. Eu me chamo Adriano Oliveira, trazendo para você essa top transmissão. Vamos mostrar aí o final do Qualy, o replay e subir aqui também as informações de resultado final da corrida, enquanto está rolando a apresentação e falar com os pilotos nas entrevistas aqui no Discord. Boa noite aos pilotos, estamos chegando por aqui, acho que ele resolveu o problema de semana passada no Discord. O Elton Massoni está com a gente aqui, o Crazy também, Felipe Medeiros, vou começar com o El. E aí o El, contando um pouco da vitória emocionante lá no GP da Áustria e agora um pouco dessa corrida complicada com esse GP da Austrália. Fala Zaca, está me ouvindo hoje? Estou bem. Está ouvindo? Está ótimo. Ah, então hoje eu resolvi o problema. Bom, da Áustria lá foi um suador contra o Gianna, ainda muito, mas, bom, nem lembro muito, deu tudo certo. Hoje, cara, essa pista eu não enxergo nada, não enxergo nada, aquela sombra lá, eu fico louco. Aí até que eu dei uma treinada, parece que resolveu, compensou um pouco da cegueira. Estava num ritmo bacana até, mas eu nem sonhava como que faz a estratégia. Então, sei lá, teve tanto safety car que eu não sabia se era a hora, se não era. Na hora que faltava 10 voltas eu não sabia se o vermelho aguentava. Estava boiando. Aí coloquei o amarelo, mas a galera estava na frente, já tinha trocado, colocaram o vermelho. Deu para acompanhar um pouco, veio outro safety car e falei, agora eu vou botar o vermelho. Se é para fazer arte, vamos fazer de vez, né? Mas aí deu para, deu tudo certo ainda, deu para pegar uma P3, o prejuízo foi o menor. Pergunta rápida, Wells, está jogando para alguém, quer mandar um abraço para alguém especial ou está treinando sozinho nesse retorno seu aí ao AV? Vixe, cara, estou treinando sozinho, para falar a verdade, viu? A galera que estava no Play, agora que começou a vender o Play e vindo para o PC também, que eu acho que é o melhor custo-benefício que está tendo no momento, agora que eu vou voltar a jogar com a galera. Todo mundo vindo aí, até indiquei a linha aqui. Você jogava no clube pela FBAV, eu me lembro, pelo menos quando o Adriano narrava, não era isso? Mas outras ligas também, eu vim ali na Loft também. Isso, comecei lá naquela World, lembra? Lembro, World BR, sim. Sabe que essa World BR, ela surgiu de uma treta minha, né? Ah, é? É, tinha um grupo de 200 pilotos lá em 2016, os caras começaram a brigar, porque eu, na verdade, não queria organizar campeonato, eu abria a lobby no Project Cars e abria a lobby a noite toda, porque ninguém queria abrir, lobby eu abria das 7h às 11h da noite no Project Cars. Aí surgiu o Fórmula 1. Aí eu falei, não, esse jogo aí é muito ruim, sim, queijo, não quero saber desse jogo, não, vou esquentar a cabeça desse jogo, não. Aí, dali surgiu a FBAV, do Dango Brasil, ainda era o Dango, não era o Frango ainda, e dali surgiu, eu peguei, tem um surto lá, um surto meu mesmo, que eu perdi a paciência com a brigarada dos pilotos por causa de regulamento, por causa disso e daquilo, e também rivalidade, porque eu consegui juntar um grupo onde tinha muita gente, era eu e o Ellison na época, tinha o Cebola já como piloto, e dali rolou uma treta de piloto, estava surgindo a Pro Race nessa época, a Liga Online também, surgiu uma treta de regulamento, eu falei, ó, acabou o grupo, pronto, os caras não conhecem, dá uma loucura aí no clube, eu cabo o grupo, devolvo a inscrição, acabou. Aí o pessoal, pô, Zaca, não, veja bem, vai acabar, não, eu estou com dois filhos pequenos aqui, não consigo jogar, não consigo organizar, e eu conto com vocês para organizar campeonato, cada um dia aí. Aí o Cebola, pô, Zaca, eu estou convidando vocês que querem participar aqui da WorldBR, aí você ganhou lá o Cebola, tinha acho que o Andercio também, dali da WorldBR, aí depois tinha a FBAV também, que já também surgiu ali de uma rixa, já da própria World, depois o pessoal juntou, porque era todo mundo amigo, né, e tinham vários campeonatos de outros jogos, e o Fórmula 1 popularizou, mas foi nessa época, aí depois que tu, acho que tu tirou a fralda aí, tu veio para os grupos aí da World ali, e aí engrenou. Eu comecei no 17, cara, entrei lá, porque eu vi o FBAV na frente, eu até tremei as pernas, falei, não, esses caras são profissionais, não posso correr com esses caras, não. Entrei na WorldBR, conheci o Adriano, lá começou a admiração nele, cara, o cara é ímpar, narrava pra caramba, e depois eu fiquei sabendo que ele narrava de graça, que os caras aprontavam com ele, muito sacanagem. Aí eu tentava ir nas ligas onde ele estava, ou nas... casava o horário, até vim para o PC agora. Surgiram muitos campeonatos ali, aí eu fiquei depois, mas eu fiquei na sombra ali, fiquei só acompanhando as transmissões, nos grupos menores, montava um grupinho, esse grupinho saiu no campeonato, que foi o desafio de carreira, aí o pessoal continuou montando o campeonato lá, porque entre idas e vidas eu nunca tinha tempo, né, eu só fui na pandemia, mas acompanhava o El já há muito tempo, eles nem me conhecem, mas eu já conhecia, já acompanhava ele, da época do Lucas Peck, Porini, essas feras que muita gente que atualmente nem conhece, mas eram feras, os caras que andavam demais, e estão aí simuladores. Tem contato até hoje. É, eles estão nos outros simuladores, o Lucas Peck joga o Competizione, enfim, esses caras aí que andavam demais, tinha o Comunista, como é que era o Comunista, a gente pentelhava muito que era o Comunista, agora eu esqueci, era o Rafa, dividia o jogo comigo também. Rafa Nauer. Rafa Nauer, Rafa Nauer, não sei se... Ele dividiu, dividiu, dividiu o jogo com o Fórmula 1 comigo, eu não jogava o jogo, aí tinha o 2016, 17, aí eu falava, Zaca, comprei aqui, vamos dividir, vai, dividi o jogo, e eu nem jogava. Mas aí fiquei um bom tempo ali com o Rafa Nauer, até o momento que quando a coisa, a casa caiu da CUT ali, aí o professor teve que voltar da aula lá, é, Rafa Nauer, aí acabou, acabou o Rafa Nauer para o AVE, acabou, não treinava igual o Lúcio, ele treinava, ele pegava firme no negócio também. Acho que o Gran Turismo também, né, muito jovem. Bom, valeu a brincadeira, valeu a homenagem aí, porque é muita gente que se foi aí na V, gente, muita gente que hoje está aí na reality, em outros campeonatos, F1V, e eu acompanho esses pilotos já há muito tempo, e a gente vê esse processo de renovação que é grande do F1V, e também de amadurecimento, porque os pilotos vão para outros jogos também. Então valeu aí, Uel, pela conversa, vamos falar com os demais aqui na entrevista, hoje é mais tranquilo que não tem transmissão às 22h, na verdade vai ter lá no Dicas, tá, gente? Vai ter lá no, na transmissão do Clube 2, vamos passar lá no Dicas, lá com o formato de estreia, daqui a pouco às 22h, e amanhã lá o Clube 100 rola, se o YouTube liberar lá o corte que eu fiz do vídeo que apareceu da Fórmula 1. Vamos com mais gente aqui na transmissão, Jean Bagatinho, grande prova hoje, pressionou bastante no final lá na Austria-Automazona, e aqui teve uma outra grande oportunidade aí de reaver agora o Roldan aí, numa disputa muito legal no final. E aí? Nossa, a corrida, vamos dizer assim, caótica, né? Eu estava confiante, assim, nessa pista, né? Meu acerto estava muito bom para a corrida, só que eu estava fazendo uns tempos, assim, treinando muito bom no Qualy, tempos insanos, só que anulei tudo, né? Tudo, tudo que tinha para mim anular, anulei no Qualy, tive que largar ali, já uma pista meio difícil de passar, falei, ferrou, né? Aí teve ali na largada, acho que, depois eu preciso ver com o Joãozinho, não sei se foi lag ou se ele distracionou, aí o carro estava reto do nada, fez assim, pulado e quebrou minha asa, aí eu tive que parar cedo. Mas acho que foi tentar recuperar ali, deu o safety car, vários acidentes, até quebrei o bico de novo, porque eu acho que o pessoal tirou muito o pé ali na saída da sequência de S, né? No final do setor 2. Aí eu toquei no FAO, aí eu quebrei a asa de novo, voltei lá para trás de novo, e eu achei que o pessoal lá da frente tinha parado, porque na hora que eu fiquei na pista, todo mundo foi parando, falei, nossa, estou P1. Agora eu pensei, ah, é só administrar até o final, talvez o Rodan poderia chegar com o pneu macio, mas aí já deu outro safety car, deu a chance de... Tipo assim, estava... Caiu na mão, né? Aí tirou a vitória por um momento da mão de novo, com esse último safety car, mas foi isso, foi sorte, azar, sorte, e ter que disputar ali com o Rodan, falei, nossa, o Rodan é da Red Bull, né? Acho que vai dar uma ligada. Vai nada, moço, você jogou duro. É, porque ele estava de ranqueado pela Williams, mas ele é piloto, porque o piloto Dani Silva não pode hoje, e aí o Williams não forneceu um piloto, então entrou o melhor piloto ali do Elite 2, que era o Rodan, só que ele é Red Bull lá, e o Jean é que é Red Bull aqui, e aí foram dividir curva exatamente, onde dividiu o Rodan e o Matheus Samuel, ali é a curva 3, a curva que normalmente não dá acidente, mas é difícil disputar, é uma curva lenta, pouco espaço, as zebras ali são altas, e aí eu fiquei pensando, o Jean vai arriscar ali, rodar, se encrencar com o companheiro de equipe, por tabela ou não, mas é da corrida, Jean, naquela hora acho que não dá para pensar muito não, né? Ah, eu estava pensando em um ponto estratégico, para tentar fazer outra passagem, e era justamente aquela curva, porque ali, tipo assim, você vai tentar passar o cara, o cara vai querer defender por dentro, mas o melhor lugar para ir é por fora, então, foi esse momento, eu falei, é agora, e tentei espalhar ali, e tracionar por fora um pouco melhor, né? Então, acabei tendo a preferência na próxima curva, e deu tudo certo, e consegui defender, né? Na reta lá, eu estava com muita asa hoje, falei, nossa, você vai vir que nem um canhão, mas, consegui jogar o carro no meio da pista, e manter a P1 aí. É, fez valer também o pneu ali, que tinha quatro voltas a menos, rodar, estava na pista, com um pneu macio de quatro voltas a mais. Joãozinho Barbosa, Joãozinho Santos, João Marcos, rodou na final, na última volta, João, aquela, pegou a zebra ali da Wait, daquela Ecliesse? Boa noite, Saka, boa noite aí todo mundo, transmissão, foi exatamente essa zebra aí, era uma dúvida, porque ela, era uma zebra muito inconsistente, assim, nessa pista, tinha hora que o carro ia, tinha hora que o carro, dava um ano estacionado, dava uma sede traseira, e a corrida toda, eu consegui segurar, e na última volta, não consegui, mas eu, eu fiquei feliz pelo meu ritmo, não esperava, um ritmo tão bom, assim, em comparação, aos, aos outros pilotos, é, uma pista que, que eu, que eu tava tendo muita dificuldade no controle, mas eu acho que no final, deu tudo bem, apesar desse erro, e também, ali na largada, prejudiquei o Jean, sem querer, porque eu, eu consegui ultrapassar, passar ele, mas eu distracionei, ali na, na curva, na curva 2, e acabou, acertando, a alita dele, ele quebrou a alita, então, eu prejudiquei, a corrida dele, mas, ele conseguiu dar a volta, por cima, e conseguiu, vencer a corrida, então, ele tá de parabéns, aí, e o qualio foi muito apertado, eu até, fiquei surpreso também. Valeu, então, João Barbosa, Guilherme Budel, 21, 22 voltas, com aquele pneu branco, tinha dois monstras, atrás de você ali, o bicho vindo, e falou, tô na minha, tô na minha, que os caras se grudaram ali, bateram, e você ficou, numa condição até boa, nesse final de prova ali, acho que, o resultado aí, pra um GP difícil, como esse da Austrália, que eu não me recordo, se você já andou aqui no clube, Budel. Boa noite, Zaca, boa noite a todos aí, não, não, não tinha andado no clube, não, e, é, levei sorte, porque daí, me bateram na primeira volta, né, me deram atrás, daí eu quebrei o bico, daí fui, troquei o bico, falei, vou meter um duro, né, daí lá pela volta 20, eu vi todo mundo parando, falei, vou ver que não tava meu pneu, tava 50%, eu falei, acho que bem esticadinho, leva, né, e fui indo, fui indo, daí eu vi que o Peraltech se enroscou com o pau atrás, né, o pau tava meio escorregando, daí eu vi que eles se enroscaram, tum, bateu no muro, safety car, eu falei, nossa, macio, já tava pronta a estratégia, já, e deu boa ainda, daí eu tentei segurar os caras, mas não tem como segurar, em realidade, né, se atrapalha um pouquinho só, né, mas a hora do vamos ver, eu tiro o pé, porque os caras andam bem mais rápido, e eu com pressão atrás de mim, eu me perco daí, daí eu prefiro que eu volto, eu fazendo a pressão, do que levando a pressão, maravilha, então valeu, quer mandar um abraço, alguém pegou em especial? Ah, ninguém não, boa noite aí, o Renatinho aí, trocou de câmera do Cockpit, ó a diferença que deu aí, já melhorou, você acha? Pô, ficou P6? É, melhorou o resultado final, eu vou falar com ele mesmo, Tonari, tá por aí? Boa noite. Fala, Zaca, fala galera, tô por aqui assim, boa noite. Corrida foi bem complicada pra você, que brigou naquele miolo ali, tinha Felipe Medeiros, tinha Herculano, tem o Boticoschi, aí a hora brigando com as Mercedes, esses caras se enrolando, igual o Jean e o Makarov, ali se atrapalhando muito na corrida, ele lamentou ali também no chat, o Makarov sobre a EA, conta um pouco dessa corrida aí, largou mão, depois do título lá no Cockpit, agora vai na câmera de 100 pra dar rápido. É, então, o Gui ficou mexendo o saco e falou, cara, muda de câmera que senão você não vai baixar teu tempo. Aí, tive que ceder, fui treinando, consegui, realmente, essa câmera de fora, você enxerga bem mais a pista, consegue aproveitar bem mais ali, então, você consegue andar mais rápido mesmo. Mas, mas eu gosto bastante de jogar na câmera de Cockpit também, que dá a sensação bem mais legal ali de realidade, né. Mas, falando ali da corrida ali, pô, foi uma corrida tensa mesmo ali, fiquei no miolo com os caras ali, mas, foi uma briga boa ali, teve bastante ultrapassagens legais ali, foi bem uma corrida bem top. E, depois, quando deu o terceiro safety car, que eu tive que parar, pra trocar o pneu, como tinha dado um safety car um pouquinho antes, né, a galera tava tudo meio junto, acabei caindo lá pro décimo segundo. Então, daí, quando eu relarguei ali no meio da galera, acabei tocando a zebra, acho que na terceira ou quarta curva lá, aí, já escapei, bati, quebrei o bico, aí, já ferrou, porque eu tive que parar de novo no box, aí fiquei um tempão andando lá atrás sozinho, né, e já tava com duas advertências ali, quase tomando três segundos, falei, vou focar pra não tomar advertência aqui, torcer pra dar safety car, porque daí, bora a galera ali, e consigo, pelo menos, ganhar umas posições a mais ali, né, e, ainda que deu boa ali, daí deu, deu safety car no final, fiquei pensando se eu ia com, com macio mesmo ali, eu colocava o vermelho, mas ia ganhar uma ou duas posições, bem pouco, não valia a pena, aí, acabei colocando o vermelho mesmo, e no final ali, deu uma, uma briga bem boa ali, com o Felipe Medeiros, consegui passar ele nas últimas curvas ali, na última volta, e, consegui pegar mais duas posições ali, por causa da penalidade de três segundos, aí, por pouco, ainda não peguei o quinto ali, mas, foi uma corrida bem top, aí, P6 com esses caras aí, já tá bom demais, já os caras andam muito. Maravilha, então, um abraço aí, bom treino pro GP de Xangai, Renato Bonito, que participou como substituto já essa semana, aqui no lugar do Marcos, ontem a 100%, foi tranquilona lá, ontem, deu dor nas costas, o que que deu? Porra, 100% é tenso, cara, porra, tava indo bem também, no ritmo bom ali, mas, no final, se começa a cansar, já começa a se perder bastante ali, tem que dar, treinar bastante, pra correr no 100%, aí, tem que estar preparado, não é, não é tão fácil não. Te vi os pilotos lá, o que anda na câmara do cockpit, o Rode, o Erisson, passando do ponto no finalzinho lá, e o Lucas Natan, que tava ali com a linha, com as assistências, conseguiu reagir bem no final, é bem difícil, realmente, 100% sem assistência, tá cogitando aí, no Elite 2 ali, no grid, pra eu poder correr uma 100%, aí, que eu tô fominha também. Mas, valeu, Tanária, um abraço, vamos pro Felipe Medeiros, depois do Herculano, aí eu falo com o Fal, e o Peralta, pilotos que se tocaram lá, no final da prova, ali naquele trecho, que já decidiu de campeonato, a favor, para a Mercedes, do Barella, no clube, do grid iniciante, do Xbox, um dos pilotos que andava, já sem assistência, conseguiu herdar ali, o campeonato, porque dois pilotos, grudaram exatamente, naquele trecho, na saída da 13. Herculano, corrida também foi muito legal, distinte de estratégia, você tava numa briga ali, muito legal, com o Felipe Medeiros, a prova inteira, se tirasse todo mundo do grid ali, e pegasse a gameplay dos dois, dava um filme. Fala, Zaka, boa noite, beleza? Boa noite a todo mundo aí, da transmissão. É, então, a gente teve um, um revive aí do, da última corrida da Austrália, da Áustria, né? É, foi parecido, até o Makarov também tava próximo, tava um pouco atrás, hoje ele, ele tava lá na frente, é, e foi legal ali, disputa com o Felipe, né? Ele tava com o ritmo melhor que eu, mano, essa é a verdade, a corrida passada era eu, e essa era, era ele, né? Mas ali começou, pra mim começou, eu achei que ia dar tudo errado, né? No Qualy, porque eu fiz 20, 20 alto primeiro, depois eu baixei pra 20 baixo, na mesma volta, sem bateria, e depois em duas tentativas, eu tava baixando um segundo, depois um segundo e meio, e errei as voltas, né? Aí já começa, pô, é hoje. Ali na largada, é, a gente, a gente, eu até larguei melhor que todos, que os pilotos que estavam ali na frente, mas, tive que jogar o carro lá fora, pra, pra evitar dano, né? E batida, e ali o jogo mandou devolver algumas posições, eu acho que aconteceu mesmo com alguns pilotos que estavam próximos, e aí todo mundo começou a tirar o pé, e eu fui prestar atenção nos carros, acabei batendo lá no, acho que foi no Lyon que eu bati, né? Na confusão da largada ali, e eu acho que é o que dei em ser no Lyon, e aí eu comecei a agradecer, porque eu não tomei em NC, porque foi uma batida muito forte. Aí fui pra último, aí rodei mais duas vezes, tava em último lá, segurando com aquele pneu branco, que não tava legal, e ali no final, no último safety car, deu uma salvada, porque eu não ia conseguir segurar, e fiquei com o amarelo na pista, na pura estratégia, né? Eu ia pegar um P6, eu acho, ia ficar ali atrás do Joãozinho, mas os três segundos me lascou aí, né? Mais uma vez. Mas a corrida foi legal, principalmente a disputa ali de pace, né? Não foi nem na pista, mas era igual semana passada, ele tirava um pouco, aí eu ia lá, abri um pouquinho mais. Foi legal, foi bacana, mano. Foi cansativo também, até porque eu não tava com confiança nem ritmo. Maravilha, então tá aí o Rafael Colano contando um pouco dessa prova pra gente. Felipe Medeiro completa. Aí essas disputas, conseguiu um ótimo P8 na prova de hoje, não flertou com posições mais à frente, porque o ritmo tava muito forte dos demais pilotos. Mas um resumo da corrida aí, pelo menos você superou o professor hoje, hein? Com o carro da Ferrari. Parabéns, Aca, aí pela transmissão, parabéns aí pro Bagatini, que tá andando muito pela vitória. É uma pena pelo Peralta, né? O Peralta tava muito rápido, a gente treinou a semana toda aí, e ele tá num ritmo ali alucinado. E acabou, eu não sei o que aconteceu, né? Ainda não vi a transmissão, mas eu vi que ele acabou tomando um LC. Em relação à corrida, Aca, é aquela coisa, né? Tentar ser constante e tentar não cometer erros, que eu treinei durante a semana. Eu apostei numa corrida que não teria safety car, né? Pela nível desse grid aí, que é muito forte. E fui de branco, né? Só que acabou que a quantidade de safety car que teve ali me limitou um pouco em relação às estratégias. Então, eu acabei fazendo a minha estratégia que tava prevista, não aproveitei nenhum safety car. E na pista, era aquela coisa de fazer o... Tentar manter o ritmo, manter o pace. Tive algumas boas desculpas, disputas ali com... Tare no finalzinho, né? Com o Herculano também, algumas outras disputas. O pessoal sempre muito limpo nas disputas. Isso é muito bacana de ver nesse grid. Alguns pilotos bem mais rápidos também. Eu nem quis nem saber de disputar posição. Eu só antecipei a freata e deixei passar, porque não queria atrapalhar a corrida de ninguém. Eu queria fazer a minha corrida. E é isso. Os pouquinhos, a gente focar. Tava conversando com o Peralta aí, porque a verdade é, né? Eu tirei assistência tem pouco tempo. Não adianta eu querer ser rápido igual o Peralta. Eu tenho que ser constante primeiro, né? Então, a gente tá focando em fazer o básico, né? Terminar as corridas, tomar posição, não rodar e fazer a minha corrida. É isso aí. Tô satisfeito. É um grid difícil desse. Um P10 semana passada, um P8 aqui. Pra mim, já tá muito acima do que eu esperava. Maravilha. Valeu, Felipe Medeiros. Vamos falar com os pilotos. Primeiro, Mário Márcio aí. Carro da Mercedes. Conseguiu terminar a corrida ali. Saiu lá de trás. Já tava cotando ele como piloto do dia por conta do número de posições que ele podia ganhar na prova. teve a infelicidade do toque. Quebrou o carro, mas parece que não pra levar com o carro com dano até o final da corrida. Deu pra trocar o bico e brigar ali no final. E conseguir concluir praticamente aonde você tava brigando. Quinto, sexto, sétimo, Mário. Fala, Zeca. Boa noite. É, eu não lembro que toque é esse que você disse no início. Eu decidi na largada. Eu acabei não me envolvendo, não. Saí vivo ali. O carro ficou intacto. Não precisei trocar o bico, não. Não, foi no final. No final, o carro não teve dano no lateral. Não, não, não teve não. Foi só o bico mesmo que o Dani ficou ali. E foi uma corrida meio estranha. O ritmo não tava legal. Fui levando, tentando disputar uma posição ou outra. Achei a galera muito rápida. Também procurava não gerar problemas ali. E no final teve essa infelicidade aí. Independente de o cubo. Eu fico muito triste quando acontece essas coisas de acidente e tal. Principalmente com o Peralta. Pra fechar o fim de semana. Fim de semana não, né? A corrida, a etapa com os baixos, digamos assim. Não teve altos e baixos. Foi baixo. E realmente triste com esse acidente aí. Enfim, faz parte. Bom, acontece, né? Acontece essas coisas de corrida. Mas conseguiu concluir. Agora, ó. Vamos falar aqui então com o Peralta sobre esse final de corridas. Teve essa complicação também de toque lá no... Foi no... Gridmaster. Foi no Gridmaster. Foi lá que teve um toque também. E conta um pouco do que foi essa corrida em termos de ritmo. Não parecia ser uma das melhores corridas. Embora você tava acompanhando o líder ali e companheiro de equipe. Toma a Sony, Peralta. Ah, eu... Eu... Já decepcionado pelo Qualy, né? Porque eu tava fazendo sete baixos. Dezessete baixos. E aí eu erro o Qualy e faço dezessete seis. Não é uma volta ruim. Mas não é o que eu treinei. Na corrida eu decidi largar de branco porque meu carro tava muito bom. Meu setup tava quase... Pra não falar que tava perfeito, tava quase. E eu era muito rápido de ir reta. Ah... E aí quando dá o safety car eu decido pôr amarelo. Falei, cara, eu volto com o amarelo. E lá na frente eu ponho o outro porque eu sabia do meu ritmo. E tem a volta rápida. Na largada... Eu não sei porque eu achei que o Toma Sony tava de... Amarelo. Então, depois da curva dois eu abro pra ele. Falei, vai, mano. Aí a hora que eu vi, eu falei, putz, o cara também tá de branco. E aí eu volto. Ele me deixa passar. E eu... Como a minha disputa não era com o Holden, eu fico segurando um pouco ali pra ele vir pegando a minha asa. E ele me acompanhou bem umas quatro, cinco voltas. Aí ele para e eu vou. Eu desci do pá, 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 lá e volto. Eu volto muito mais rápido. Assim, muito mais rápido. E aí deu essa infelicidade do Paulo ali. Na reta curva, ele já veio me dando uns toquinhos, já veio me encostando pro muro. Aí eu freio antes e saio muito, muito forte. Naquela curva, eu falei, cara, eu vou fazer a curva por dentro. Tanto que eu ponho até segunda marcha. Porque eu tenho muito mais tração que os dois. Que o Paulo e eu não lembro o outro cara que estava na minha frente. Mas aí deu um toque ali e aí já era. Ele se... O cara poderia ser pior. Podia ser ali na largada. Não sei se foi leg do Anjãozinho. A gente viu agora ali a imagem do Piulo Neto, da Alfa Tauri, que nada tinha a ver com a situação. Menos ainda o Leon Garcia e o Makarov, também que estava envolvido no lance, ficava mais do lado de fora com a Mercedes. A gente mostrou o lance da batida ali. Obrigado, Piulo, por disponibilizar a imagem. Eu sempre gosto de mostrar ali as batidas. Elas não servem pra análise, né? O piloto tem que mandar o onboard dele, o outro piloto mandar o onboard e a gente compara. Mas a transmissão, às vezes, ela elimina muito pedido de análise exatamente quando a gente tira dúvidas ali na transmissão. Seria muito bom se a gente pudesse pegar uma live e ficar analisando tickets, batida. Mas ela ficava expondo demais. Nem todos os pilotos estão preparados pra isso. mentalmente, às vezes, o piloto fica muito perturbado com uma batida, que é normal. Eu já tirei gente da corrida, já tiraram da corrida. Coisa mais normal. E os pilotos têm duas opções. Levantar a cabeça... Não, isso aí é normal. Acontece. É muito bom, assim, estar correndo num grid onde tem o Jean, tem o Rodin, que veio hoje aqui, que tomaram aquele de Subalogo. Tem o Lyon. Os caras são muito rápidos. então te forçam a ser um pouco mais rápido. Te forçam a correr um pouco mais de risco. E toda vez que você corre risco, é isso. Exatamente, como foi na Fórmula 1 lá. O álbum batendo, os outros pilotos batendo, relargando no final. A gente mostrou, a Fórmula 1 gostou bastante disso. Eu só não gosto muito do espetáculo que a Liberty faz e a própria direção de prova da Fórmula 1 com essa dúvida ali fica criando um dilema. Acho que eles pegaram o gosto de ficar segurando a audiência com todo mundo parado lá no box, com câmeras, com detalhes, eu não sei. Não acho legal isso daí, não. Perde um pouco do esporte que a gente gosta de ver a corrida sendo definida ali na pista e não gente brincando. E é o que eu falo para os pilotos também. Não impede um grid rápido de ter muita bagunça, de ter muita batida, de ter bugs, de ter lag, nada impede. Isso a gente tem que sempre melhorar, mas acontece até comigo. Eu já cansei de falar, eu xingo na minha live lá na Twitch quando acontece o lance contra um piloto, me segura, quando o piloto freia, tenta me devolver posição quando erra, mas esses erros eles têm que ser absorvidos pelos pilotos e vai ser absorvido de maneiras boas ou ruins. Tem pilotos que ficam mais pilhados quando acontece um lance, como eu estava antes do Peralta falar e comentando, e tem pilotos que bola para frente, chega lá na próxima corrida, faz volta rápida e mostra a linguinha para o outro. Acabou, resolvido, porque é assim, é uma corrida após a outra. Você não pode deixar o adversário entrar na mente. Temporada atual tem trazido muitas análises, duas, mais de duas, quase duas análises por corrida, o que para a gente quer muito, a média do clube é de 0,8. Então o piloto tem esse critério, ele pode não aceitar o erro do outro e tem todo o direito de pedir análise, mas ele só vai ter a certeza disso depois do que os comissários decidirem e as imagens dele. Não adianta argumentar, não adianta gritar, não adianta se pernear, não adianta jogar no grupo o vídeo, não adianta se sentir injustiçado, é a imagem dele quanto do outro e vai deixar uma terceira pessoa, um comissário ou terceiras, porque podemos dizer assim que teve um lance ontem que eu precisei de cinco, precisei de cinco comissários para analisar, tem lances que eu precisei de cinco pilotos mandando vídeo para analisar e é assim, a gente tenta melhorar o prejuízo, amenizar o prejuízo do que acontece em uma corrida, mas a gente só vai saber se isso é o correto ou não quando os pilotos antes do lance acontecer tomar todo o cuidado e a gente tenta, 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 às vezes o jogo não ajuda, mas a gente tenta, ali não tem meia culpa, acontece em qualquer grid o que o ruim é quando o piloto não entende que aquilo ali é coisa de corrida, que vai correr uma próxima corrida e vai ser totalmente diferente. Você acha que o Carlos Sainz está dormindo com dor de cabeça pensando nos boletos que ele não vai conseguir pagar, que ele vai estar fora da Fórmula 1 na próxima etapa, que a Ferrari vai demitir ele? Não, cara, acabou a decisão. O Alonso mesmo falou, a punição com o Sainz foi muito rigorosa. Já o Verstappen não gostou da bandeira vermelha. Os pilotos dão as opiniões. O Gasly ficou no meio do muro, não quis opinar. O Russell, como representante dos pilotos, criticou a direção de prova. Isso é válido. Você discutir sobre um lance, concordar ou não concordar, é válido. Mas a regra tem que ser para todos. Em alguns momentos ela vai ajudar alguns ou outros. Outros não. E não tem nessa história de Vucu. Até na própria FIA, às vezes eu acho que esse fim de ano que acabou a Fórmula 1 com o Verstappen e o Hamilton brigando ali em 2020, ficou uma coisa clara que não havia um jogo de interesse querendo prejudicar um ou favorecer o outro. Porque, poxa, a Mercedes há tantos anos liderando, aí vem um diretor de prova e mexe com isso. O cara que bateu, chamou o CFK, que é o Latif, nem está na Fórmula 1 mais. Recebeu a ameaça de marco. Imagina quanta gente que apostou no Hamilton campeão na reação da Mercedes e aí o cara da Williams bate. Quanta pressão ficou em cima desse piloto. Pode ter mutreta, pode ter facatrua, sim. Mas uma decisão de comissário em cima da hora de uma transmissão ao vivo no final de temporada mudou o rumo e a história de muita coisa. De Red Bull, de Verstappen como agora bicampeão, de Hamilton pensando em aposentadoria, de novo regulamento. Então, muita coisa muda. É o esporte, é o dia a dia da gente assim. A gente sabe o que vai acontecer amanhã. Se a gente soubesse o que vai acontecer amanhã, a gente nem acordava. A gente continuava dormindo e comendo, ficava mais gostoso. Não precisa se arriscar ali, não precisa competir, não precisa nada. Essa é a parte legal. Se fizesse uma corrida hoje aqui na Elite 1, esse resultado aí seria totalmente diferente e agora os pilotos vão gozar da sorte, da competência e do azar. Vamos lamentar o azar que tiveram na corrida de hoje. Agradeço o espaço de todo mundo aqui. 21h48, daqui a 12 minutos estaremos lá no Dicas F1. Foi uma corrida bem interessante de acompanhar nesse domingo. Amanhã a gente passa o Clube 100 lá. Como eu falei, eles derrubaram nós, mas a gente não está de pé lá ainda. A gente consegue colocar como formato de estreia as corridas e acaba sendo interessante acompanhar ali o rerun. Olha, e se virar uma moda esse daí, o Dicas Logo Logo vai ficar com transmissão 24 horas, porque corrida não falta. Valeu, Matheus Samuel, mais uma vez aí que chegou no chat ali elogiando a manobra do Jean Bagatin. Valeu a todo mundo aqui da transmissão pela corrida de hoje. E aquele negócio, gente, grava a corrida. É sempre muito importante você gravar essa corrida. Respira. Primeira coisa que eu faço quando acaba a minha corrida. Vou lá na Twitch, clipe, bosta o onboard para todo mundo, pega um clipe do lance, manda para o piloto, olha, isso aqui eu acho que eu errei, isso aqui eu acho que você errou, mas não dá análise, não dá nada. A gente brinca, dá risada numa situação ou simplesmente se não dá certo a conversa, você fala para o professor, então bora para a próxima. Na próxima a gente se vê na pista de novo. Porque se eu cagar na cueca na hora que eu ver esse cara na pista, eu vou errar. se eu for valente, se eu for confiante, se eu for mais constante, mais rápido, aquilo ali passa. E aí sobra habilidade, só sobra emoção. Valeu, galerinha. Obrigado para todo mundo que veio até agora aqui na transmissão, participou da entrevista. Valeu o papo aí com o Tomassoni também. Muita gente não devia estar entendendo nada, eu falando um monte de nome aqui de defunto, mas faz parte do processo aqui, eu já estou acostumado com essa rotina de entrada e saída de piloto aí do automobilismo virtual, porque ninguém é pago para isso. O pessoal está aqui porque gosta. Abraço, Matheus, mais uma vez. não deu para fazer um ride ainda daqui para lá, mas vou aprender ainda, vou aprender ali no canal como é que faz, porque eu estava tentando aqui na entrevista, já para a gente já direcionar um vídeo de uma live para a outra, que depois logo logo a gente vai fazer isso com frequência aqui com a RPM. Um grande abraço para todo mundo e todo mundo que acompanhou no YouTube deixou o like e acompanhou essa transmissão também. Um grande abraço. Sobe, Betinha. A gente volta na quinta-feira aqui na RPM mesmo pelo Clube 3 e o Elite 3. Valeu. E aí Tchau. Tchau. Tchau.